Crítica com spoilers de Thor, Amor e Trovão, se você quiser ver a minha opinião sem spoiler, já saiu um vídeo completo aqui no canal, não conto nada da narrativa, só alguns pontos que você já sabe do trailer, e se você quiser ver o vídeo tá aqui no izinho, ou no final do vídeo aqui também aparece o card pra você assistir. E antes de começarmos a falar sobre Thor, Amor e Trovão com spoilers, contando tudo até as cenas pós-créditos aqui, eu quero te dar um recado super especial sobre os nossos cursos da SB Cinema, eu tô desaparecido aqui da imagem, mas é porque foi um errinho aqui do programa que eu uso, os nossos cursos decifrando o roteiro, decifrando a iluminação, estão por apenas R$47, porém só até o final dessa semana, se eu fosse você, eu corria, aproveitava essa promoção, o link pros cursos está aqui no primeiro comentário aqui embaixo, e aproveita porque essa promoção não vai voltar tão cedo, se eu fosse você, eu corria pra aproveitar esse preço, que vai subir pra R$197 cada um semana que vem já, então aproveita, corre aí e pega o seu curso. Uma outra recomendação, tem aquela rede social de live, que tem outra cor, que é uma cor roxa, sabe? Bota o site, barra SB Cinema Underline, ou mito, SB Cinema somente, e se inscreve lá no nosso canal também, pra você poder ver as nossas lives quando começarmos a fazer lá, tô esperando chegarmos em 100 seguidores, quando chegarmos em 100 lá, eu começo a fazer as transmissões ao vivo, que depois eu também vou trazer aqui pro YouTube. Sem mais enrolação, vamos falar deste filme, que como eu falei na crítica, sem spoilers, eu achei muito fraco, e aqui eu vou explicar o porquê, e eu vou contar a história do filme todinha, e vou explicar o porquê que eu achei esse filme tão fraco, tá? O filme começa com o prólogo do personagem do Christian Bale, o Gore, onde a gente descobre de onde ele tirou esse ódio de matar deuses, né? E ele mata o seu primeiro deus, e se não me engano, pelo que eu me lembro, é o único deus que nós vemos ele matar no filme todo. Então já tem um ponto negativo pra gente falar aí, o assassino de deuses, o açougueiro dos deuses, ele mata um deus, o filme todo. A gente vê alguns outros mortos depois, mas pouquíssimos, é rapidinho, e o principal tá no trailer, que é aquela figura bem grandona, aquele monstrão bem grande, que o Thor até diz que conhece, ele fala quem é e tudo mais, pronto. E também a gente vê uns corpos pendurados em uma imagem, em uma televisãozinha assim, mas rapidinho a gente não vê mais nada. Inclusive o Zeus, interpretado pelo Russell Crowe, ele diz que tá com medo do Gore, mas por que ele estaria com medo se a gente não viu o Gore fazendo mais nada, além de matar aquele deus lá no comecinho, né? E aí a gente começa a ver como é que tá o Thor, aí entra uma ideia que eu achei legal, que é o... Pô, agora eu esqueci o nome dele do amigo do Thor, que é aquele de pedras, né? Ele é um personagem super engraçado, super carismático, aqui no filme ele sobra bastante, mas tem uma ideia legal com ele, que é logo no comecinho, ele tá contando pras crianças as histórias do Thor. Então a gente tem ali um recap de todos os filmes do Thor, é quase um anteriormente, de séries, um previously, né? Ele faz um recap do Thor Ragnarok, ele faz um recap do Vingadores Ultimato, ele faz um recap da história do Thor com a Jane Foster nos filmes isolados dele, nos filmes só do Thor, e aí a história segue. E a gente vê que o Thor, ele tá em aventuras com os Guardiões da Galáxia, né? A gente vê alguns pequenos trechos dos Guardiões ali, rapidinho, e eu não sei vocês que, eu não sei se vocês, você que tá vendo esse vídeo, se você já viu o filme, mas você não sentiu que os atores dos Guardiões, eles estavam, eles meio que não queriam estar ali, assim, eu senti que eles estavam meio, ah, tamo aqui meio que de obrigação, sabe? Eu senti um pouco isso, assim, eles falam, cada um fala uma mini falazinha, assim, é muito breve, é muito rápido, e a sensação que você tem é que os personagens queriam vazar ali e deixar o Thor sozinho, que eles não aguentavam mais o Thor, e eu também fiquei com a sensação de que os atores também, eles me passaram um pouco essa sensação, tanto é que eles, é engraçado assim, tanto é estranho a participação deles ser curtíssima, como não faz muito sentido pro roteiro, isso acaba sendo uma brecha no roteiro muito grande, porque eles falam, não, a gente tem que se dividir aqui pra poder ajudar o máximo de pessoas possível que estão sendo afetadas pelo gore, então vamos se dividir aqui, e eles se dividem e não dão mais notícia, o filme todo, assim, eu fico me perguntando até agora, por que carambas eles estavam nesse filme, então, por que que eles apareceram, por que que eles foram chamados, qual o sentido de colocar os guardiões da galáxia nesse filme, eu não sei explicar, bicho, porque assim, até agora eu não consegui encontrar uma justificativa narrativa pra eles estarem ali, é só pra poder justificar o final do Vingadores Ultimato, que eu achei muito legal, achei que ia ser muito promissor, aí começa o Thor 4, e pronto, acabou isso aí, ele não vai mais ficar com os guardiões, os guardiões seguiram a vida deles, a gente vê rapidinho aqui uma aventura ou outra deles, umas aventuras bem meia boca, bem michuruquinha, e acabou, é isso, né, e o Thor, eu achei ele muito exagerado, assim, as caras e bocas que o Chris Hemsworth faz, ele tá, o Thor do Thor Ragnarok, minto, ele tá o Thor do Vingadores Ultimato, que é um Thor que balanceia muito bem, eu vi a crítica do Borgo, da Ruro, ele, porra, ele foi certeiro ali, ele disse que o Thor, no Thor, no Vingadores Ultimato, ele tá muito bem balanceado, entre o humor e o drama, e eu concordo plenamente com ele, quando ele é humor, ele é bem humorado, e faz sentido com aquela história, e aqui não, cara, aqui você vê o Chris Hemsworth, ele tá o tempo todo exagerado, fazendo caras e bocas, o jeito que ele atua, o próprio personagem, a forma como ele tá escrito, ele tá manado, meio idiota, assim, é um pouco desconfortável, ver o personagem nessa postura, claro, nós temos um histórico do Thor engraçado, em alguns momentos, e o Thor Ragnarok foi bem engraçado, era um filme de comédia, mas, quando ele precisava ser sério, o arco de narrativo do Thor, no filme dele, no Thor Ragnarok, era ótimo, ele realmente passa por uma jornada de aprendizado, ele realmente passa por uma jornada de transformação real, e é uma das coisas que eu mais gosto no Thor Ragnarok, senão eu não tinha comprado o Steelbook, eu gosto do filme, eu achei ele ok, não acho ele excelente, mas eu comprei o Steelbook do filme, cara, porque eu acho o filme legal, não acho tão ruim assim, né, aqui não, aqui você não tem nada, qual é o arco de aprendizado do Thor desse filme? Não tem nenhum, ele não aprende nada, ele começa o filme sozinho, e termina com uma filha que nem a dele, ficou tipo uma sobrinha, que é a filha do Gore, que eu achei um conceito bacana, mas mal desenvolvido, mal apresentado, tem várias coisas nesse filme, tem ideias boas, mas são mal executadas, mas seguindo, enquanto isso, o Thor, ele vem pra Terra, e ele começa a investigar essa questão do Gore, investigar, e em paralelo a gente vê que a Jane Foster, não sei se você tem uma imagem dela aqui, pronto, a Jane Foster, ela tá com câncer, e aí, inclusive tem uma piada muito boa com o Interestelar, que eu achei bem legal, e eu, pô, legal, o filme começou bem, é logo no comecinho, aí depois ele desanda, mas ela tá com câncer, e ela começa a tentar encontrar uma cura, ela já descobre o câncer, num estágio avançado, eu também achei muito mal desenvolvido isso, ela mal descobre estar com câncer, corta pela fazendo quimioterapia, corta pela passando mal em casa, já sofrendo, e tentando descobrir as coisas, e ela vai atrás do Mjolnir, pronto, é muito rápido, não dá nem tempo de você sentir direito, que ela tá sofrendo por conta do câncer, não basta só mostrar, tem que mostrar e desenvolver aquilo, dar o tempo que aquilo precisa, e a primeira metade desse filme, eu não comentei isso na crítica sem spoilers, eu achei ela muito corrida, não é ágil, Vingadores e Guerra Infinita é ágil, Vingadores Ultimato é um filme super ágil, mas esse filme ele é apressado, o pace dele, o tempo dele, é muito corrido, você não sente as coisas direito, e isso prejudica demais a sua experiência, ela vai até a terra do Thor, na nova Asgard, ela chega lá, e aí ela vê os restos do Mjolnir, o Mjolnir todo despedaçado assim, numa cúpula, em exibição, tipo num museu ao ar livre, e aí ela se aproxima do Mjolnir, ele começa a se tremer, e aí corta pro Thor, e aí eu falei que ele tinha voltado pra terra, eu acho que ele não tinha voltado pra terra nesse momento, enfim, aí mostra isso da Jane Foster, e aí ele vem pra terra, porque tá tendo, na verdade ele vai com um amigo dele, o de pedra lá, que eu esqueci o nome, comenta aqui embaixo, por gentileza, ver, investigar a parada do Thor, ele vê lá aquela criatura gigante, morta no gelo, que a gente vê no trailer, ah, e ele encontra a Sif, que é uma personagem, que tava prometida pra voltar nesse filme, eu achei que ela fosse ter uma participação maior, no Thor 1 e no Thor 2, e ela é muito legal, é uma das melhores personagens dos dois filmes, e cara, ela aparece aqui sem um braço, só pra falar, olha, o Goh é perigoso, viu, e pronto, ela não aparece mais no filme todo, e ela só volta no finalzinho, sem braço, treinando as crianças lá, pra lutar e tudo mais, e eu fiquei, gente, pra que que trouxeram ela? Podia ser qualquer outra personagem ali, mas não, colocaram a Sif, e até agora eu tô me perguntando o porquê disso, e aí ele, ele vai pra terra, quando ele chega lá, ele descobre que o Goh está atacando, a própria nova Asgard dele, e ele começa a sequestrar as crianças do local, e ele começa a lutar com a galera lá e tudo mais, e aí ele descobre, o Mjolnir passa por ele, ele pensa que é o Mjolnir voltando pra ele, mas não, é aquela cena que tá no trailer, o Mjolnir volta pra trás, e ele vê a Jane Foster, só que ele vê ela lá com o visual, e aí ele pede pra ela tirar a máscara, quando ela tira a máscara, ela tira o elmo, a gente vê que ela é a Jane Foster, e aí a gente vê uns flashbacks deles, pra gente ver um pouco do relacionamento deles, que a gente não viu nos outros filmes, que eu acho bem legal, o cotidiano deles, e ali tem uma ou outra piadinha legal, tem uma hora que o Mjolnir tá puxando os dois, andando de patins, tem uma hora que eles estão vendo um filme de terror, e o Thor se assusta, ele aponta o martelo assim pra televisão, esses momentos são legais, mas é muito rápido também, é muito acelerado, e aí ele fica meio assim, com a age dele perto dele, ele fica todo afetado, e aí eles começam, ele, a Valkyria e a Jane Foster, começam a ver como é que eles vão, ah, sim, o Gorr leva as crianças, ele sequestra as crianças de fato, e eles começam a ver como é que eles vão lidar com essa situação, aí a Nova Asgard fica lá, uma zona, e aí o Thor decide partir em busca do Gorr, e aí ele pega umas cabras que ele ganhou do comecinho do filme, que é uma das coisas mais engraçadas do filme, eu até comentei na crítica sem spoilers, que sempre que elas pousam em algum lugar, elas gritam, é engraçado, só que como eu falei, o filme é tão sem graça, e eu não citei todas as tentativas de piada, que o filme tenta fazer nesse meio tempo, que eu comentei tudo aqui agora, que não funcionam, nenhuma, cara, são pouquíssimas piadas que funcionam, e elas perdem impacto, porque elas estão dentro de um mar, elas estão afogadas em um mar, de piadas ruins, e aí tipo, por mais que tenha uma piada ou outra boa ali, você já está com aquela carinha assim, meio xoxa de, está meio para, já deu assim, tentou fazer graça, não conseguiu, ah, conseguiu, mas não foi o suficiente, porque os outros 20 minutos de filme que eu assisti, estava totalmente sem graça, então é meio complicado, e aí eles decidem ir atrás, aí a Jane vai, e aí a Jane, antes deles saírem, ela vai no banheiro, e aí ela volta para a forma física dela, e a gente vê que ela está pior ainda do câncer, então ela fica boa do câncer, enquanto ela está montada de Thor, de poderosa Thor, quando ela volta para a forma física, para a forma humana dela, ela está baqueadíssima, ela está muito pior do que ela estava antes, e aí temos uma das cenas que eu citei na crítica sem spoilers, que é a Valkyria indo chamar ela para elas poderem ir, e aí ela fala, a gente pode usar isso aqui, aí ela puxa um negócio, um cilindro, que a Jane fala, isso é uma granada, ela não, é uma caixa de som, aí ela bota para tocar uma música, e as duas ficam assim, ela fica assim, e a Jane Foster, oh, hum, curtindo a música, esse time dessa cena, me lembrou muito piadinha de Todo Mundo em Pânico, me lembrou muito, que é tipo, olha, isso é uma piada, aí o outro personagem, hum, interessante, é uma piada mesmo, é, se você voltar em algum Todo Mundo em Pânico, eu acho que em todos eles tem uma cena disso, alguém faz uma piada, nível paródia super absurda, e o outro personagem, hum, ele tem essa estrutura, tem essa estrutura bem clássica de paródias, eu lembro claramente do Todo Mundo em Pânico, eu acho que em todos os Todos Mundo em Pânico, tem uma cena assim, certo? E pra mim, caramba, olha o que eu tô assistindo, eu tô assistindo uma paródia, bicho, eu não tô vendo um filme, assim, não teria problema ser uma paródia, mas, o personagem do nível do Thor, depois de tudo que ele passou no Vingadores Ultimato, no Guerra Infinita, nos próprios filmes dele, se prestar isso agora, é bem decadente, cara, é bem decadente mesmo, e aí, eles vão, e aí, cara, é super enfadonho, eles irem atrás, aí eles decidem ir atrás de Zeus, eles vão pedir um exército pra Zeus, aí chegam lá, e Zeus é um boçal, aí do Nath, não, mas vamos pegar a arma dos Zeus, por quê? Porque sim, esse roteiro é mais um que eu sempre falo aqui, é um filme do porquê sim, por que vamos fazer isso? Ah, porque sim, não tem justificativa não, não tem roteiro não, vai, só vai, né, chega lá, Zeus é mó babaca, Zeus fala, ele fala no ouvidinho do Thor assim, tô com medo do Gor, viu, e você não entende o porquê disso, porque você não vê o Gor fazendo mal pra ninguém, assim, além das criancinhas, mal pra ninguém que eu quero dizer, mal pra nenhum outro deus, a ponto de justificar Zeus, que é o deus dos deuses, estar com medo do Gor. Quando eu vi aquela cena no trailer, eu achei que o Gor fosse entrar ali, naquela reunião de deuses, e ele ia matar geral, eu jurava pra mim que ia ter essa cena, e não, aí o Thor, a Valkyria, o amiguinho dele lá, que o, pô, tá quase lembrando o nome dele, é, e a Jane Foster, desce um cacete em todo mundo, o Thor acha que matou o Zeus, ele joga a própria arma do Zeus contra ele, perfura o peito dele, a gente pensa que ele morreu, ele pega o raio do Zeus, e eles fogem, e é isso, aí eles vão atrás do Gor, e aí eles descobrem que o Gor, ele tá atrás, ele quer o, o machado do Thor, né, o Stormbreaker, pra poder, é, conjurar a Bifrost, e poder, é, num local específico, que vai levar ele até a eternidade, que é um local, é um ser, eu não lembro agora, a, que pode fornecer a ele um desejo, né, e aí eles vão até o, o planeta onde o Gor tá, está escondido, era uma emboscada, aí o Thor acaba, na verdade o Gor, mata a Valkyria, ali eu achei que realmente ela tinha morrido, mas não, ela não morreu, ela é perfurada no, no, pelo corpo, o tronco dela é perfurado, se não me engano, pela própria arma do Zeus, eu não lembro agora, ou se ele usa a necroespada dele, também é um conceito super legal, nada aproveitado no filme, pessimamente desenvolvido, que é a necroespada, que é essa arma que mata deuses, achei muito legal, mas pessimamente desenvolvido, e aí ele perfura ela, caramba, aí eu achei legal, aí eu, opa, interessante, mas não, aí não, tá tudo bem, ela vai no hospital, faz um curativo e melhorou, melhorou, ela foi perfurada no peito, melhorou, tudo certo, tudo bem, aí, eles vão, eles vão, aí tipo, tem uns lenga-lenga, do Thor com a Jane, eu fico, gente, até onde, e é uns lenga-lenga assim, tão superficial, mal escrito, o Borgo até falou na crítica dele, sem spoiler também, que é coisa, é nível adolescente, o caramba, parecia as conversas que eu tinha com as minhas ex, quando eu era adolescente também, sabe, tipo, um nível muito fraco de diálogo, e tipo, o Thor e Ragnarok tinham diálogos legais, os momentos do Thor com o Hulk eram legais, os momentos do Loki também eram muito legais, o Loki no Ragnarok tá muito bacana, né, aqui, saudades, né, mas aí, eles estão lá nesse lenga-lenga, ah, aí, eles perdem, né, a parada, e o Gor foge, com o Stormbreaker, não devolve as crianças, né, e aí, ele, o Thor leva a Jane pro hospital, que ela tá passando muito mal por conta do câncer, e lá eles descobrem que ela não pode mais partir com ele, se ela tiver alguma chance de sobreviver, é ali, no hospital, fazendo quimioterapia, e aí, o Thor vai sozinho, deixa a Valkyrie, ele vai sozinho enfrentar o Gor, e aí, ah, ele chega lá, ele tá num salão enorme, ele usa o Stormbreaker pra abrir essa passagem pra eternidade, e aí, o Thor começa a lutar com o Gor, agora eu não lembro se ele começa a lutar com o Gor, mas eu lembro que chega um momento onde ele decide pegar as crianças que estão ali, e aí, ele usa a arma do Zeus pra conjurar um poder nas crianças, o que é um conceito, eu achei legal demais ver as crianças lutando com a galera, foi uma das coisas mais legais do filme, e foi surpreendente, achei muito legal, as crianças com os poderes, batendo em todo mundo, lutando, o filho do Heidel, eu achei muito legal, o filho do Heidel tá presente, o personagem dele é bem interessante, mal aproveitado, mas quando ele aparece é legal, e ele em combate também é legal, e eu adorei esse conceito de crianças com superpoderes, descendo o cacete em monstros, eu adoro isso, adoro Stranger Things por conta disso, inclusive tô com a blusa da série aqui, eu gosto de ver crianças, eu gosto de ver histórias com crianças em aventuras, histórias com crianças em partindo pra porrada, eu não sei, cara, eu gosto disso, eu acho que é porque eu converso com a minha criança interior, que eu queria muito, quando era criança, participar de aventuras e tal, eu adorava o filme, eu sou apaixonado por cinema por conta disso, quando era criança eu queria participar dos filmes de ação, dos filmes de aventura que eu assistia, aquele Expresso Polar, o meu sonho era participar daquela aventura do Expresso Polar, que eu achava super divertida, super aventuresca, então você trazer essas crianças pra cá, nessa posição de combatentes, com poderes, com o poder do Thor, todas elas, é muito legal, e visualmente é interessante, todas elas emanando raios amarelos, com os olhos amarelos, na verdade não é o poder do Thor, é o poder do Zeus, que o Thor concede às crianças momentaneamente, é legal, só que aí o Thor começa a apanhar lá do Gorr, e aí a Jane Foster começa a sentir isso na Terra, só Deus sabe como, e aí ela decide se transformar na poderosa Thor uma última vez, e ela aparece lá e ajuda o Thor, só que a cena é um pouco meio anticlimática, meio sem graça, não é nem um pouco empolgante, eu não achei nem um pouco, sabe, envolvente, cara, até a batalha final do Thor Ragnarok, é muito mais legal do que essa batalha final aqui, é muito mais empolgante, é muito mais interessante, só sei que o Gorr consegue abrir a passagem pra eternidade, ele entra lá, a Jane Foster se transforma em ser humano mais uma vez, ela tá morrendo nos braços do Thor, enquanto o Gorr, ele faz o pedido dele lá, e a filha dele volta à vida, de fato a filha dele volta dos mortos, só que eu não lembro agora, eu acho que o Thor, o Gorr, ele tava ferido, ou acontece alguma coisa, eu não lembro exatamente o que acontece assim, porque realmente é irrelevante, mas o Gorr acaba morrendo, e ele, o Thor fala lá que ele tava procurando por amor, é super previsível o diálogo, poderia ser bem mais emocionante, mas é tão mal escrito, foi tão feito com preguiça mesmo, você vê que o filme foi feito com preguiça, que não é impactante, a Jane Foster morre nos braços dele, ela vira poeirinha laranja, uma poeirinha lá que sobe, brilhante, o Gorr morre lá nos braços da filha, e corta de volta pra terra, o amigo do Thor, que eu ainda não lembrei o nome dele, contando a história do Thor pras crianças, atualizando a história pras crianças, nós vemos as crianças lutando, aprendendo o combate, com a Valkyria e com a Sif, lá em Nova Asgard, tem uma estátua agora pra poderosa Thor, construída lá no pátio deles, é bem legal visualmente falando, e a história mostra que o Thor ficou com a filha do Gorr, como sobrinha, digamos assim, mas é um relacionamento de pai e filha, mas ela chama ele de tio Thor, então é um tio que criou o sobrinho, sabe, o tio que criou a sobrinha, e aí é bem legal, o pouco que aparece é bem fofinho, os dois interagindo, e aí termina os dois partindo pra guerra, eu achei bem legal isso, e o Thor com o Mjolnir, e a menininha com o Stormbreaker na mão, achei muito legal isso, e os dois indo pra guerra, e ele ensinando, aqueles caras são os bonzinhos, aqueles ali são os malvados, vamos partir pra cima deles, e aí no finalzinho, o amigo do Thor tá narrando, você escuta a narração dele, ele explica que eles são o Amor e Trovão, os dois juntos são o Amor e Trovão, e justifica o título do filme, e é isso, esse é o filme, como vocês podem ver, é uma história super rasa, super simples, super básica, eu achei bem meia boca, e vamos agora a cenas pós-créditos, primeiras cenas pós-créditos, é o Zeus puto com o Thor, jurando morte ao Thor, ele vai atrás do Thor pra acabar com ele, e ele escolhe o seu filho, para poder ir atrás do Thor, quando a câmera vira, nós vemos o Hércules, o personagem Hércules, que eu não li nenhum quadrinho com ele, eu não sei se ele aparece no Invasão Secreta, que eu li Invasão Secreta, eu tenho a impressão de que ele aparece, naquela cena na primeira edição, que os personagens, eles se enfrentam assim, chegam os heróis da Marvel, numa ilha, tem uma nave espacial lá, quando a nave abre, saem exatamente os mesmos heróis lá de dentro, e eles se encontram cara a cara, e aí começam uma batalha, se não me engano, o Hércules estava no meio dessa galera, e eu estou com essa leve recordação, meu quadrinho não está aqui, está lá na casa da minha mãe, eu não lembro direito, eu também não consegui consultar aqui, mas o visual dele, depois eu pesquisei para confirmar, é idêntico aos quadrinhos, idêntico, mas eu achei o filme tão meia boca assim, meio qualquer coisa, que eu não me empolguei nem um pouco com essa participação, é um personagem que eu não me importo tanto assim, enfim, não mexeu comigo. E a segunda cena pós-créditos, é a Jane Foster, chegando em Valhalla, porque de acordo com o Thor, você só vai para Valhalla, se você morre em combate, ela chega em Valhalla, e ela encontra com o Heindel, e é basicamente isso assim, eles falam lá de um palácio, eu não conheço esse palácio dos quadrinhos, não saberei dizer o que é, mas o meu que deu a entender é que não só a Jane, mas o Heindel também vai voltar aí, num próximo Thor, eles vão dar algum jeito de trazer eles de volta à vida. E nada do Loki, né cara, achei que o Loki fosse ter alguma participação, a cena pós-créditos envolvendo a TVA, eu ia surtar, porque o Loki foi minha série favorita da Disney+, até agora, eu fiquei completamente apaixonado pelo personagem, e pela série, disparado, foi a melhor série do Disney+, também foi revertido em visualizações, a série foi a mais assistida da Disney+, até agora, da Marvel, e é isso gente, eu não gostei muito do filme, achei ele bem a minha boca, mas o que é que você achou, aí da minha crítica, o que é que você achou do filme em si, comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar o que é que você achou, de se inscrever aqui no canal, não esquece também, de deixar, de se inscrever lá no Desfrando Roteiro, Desfrando Iluminação, para acabar essa semana a promoção, acredito no que eu estou te falando, vai acabar mesmo, e o que mais? Ah, e tem a outra rede social lá, se inscreve lá também, .tv barra sbcinema, se inscreve lá, que é Chuish, Chuish, tipo assim o nome da rede social, tá ligado qual é, tá ligado, é chuish.tv barra sbcinema, show? Não sei se o YouTube vai reconhecer isso aqui, cara, é bem provável, do jeito que o YouTube viu o algoritmo, tá, viu? Mas é isso gente, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, e vida longa ao cinema. eu não sei se o que vai ficar aqui,